E aí queridinha, submissa não, hum Olha a passiva, submissa, abaixo Tudo com ativo, pede e ela diz, tá bom eu faço Cozinhe, lave, passe, limpe a casa e obedeça Se tu fizer direito, talvez ganhe sobremesa Olha a passiva, que é submissa, vividica abaixo Por causa de pica, te manca, garota, acorda pra vida Você é melhor que viver de marmita, marmita de macho Que só faz comer, ainda te ilude, engana você Pra que ser assim, uma coitadinha vivendo de escrava na sua casinha Ela acha que vive num culto de fadas, talvez ela seja uma cinderela Cafada madrinha virá ajudar, mas ela não passa de uma cadela Sempre abandonada, nos canta chorar, foi porque a tia eu vou broxou com ela Sei lo de pensando que é fazer cansaça, mas ela não sabe que o futuro reserva Não é de hoje que ela faz isso, sempre foi carente, viciosa em pinto Sempre que os pai pedem ela, obedece mas nunca recebe Um médium cabrito, você é melhor que ser uma otária Que vive em casa, mana, pra que isso não aplica sua vida Precisa prezar em alguém, que nunca mais nunca se importa com ti Agora olha a passiva submissa A macho, tudo com ativo, pede e ela diz Tá bom eu faço, cozinha e lave, passe, limpe a casa e obedeça Se tu fizer direito, talvez ganhe sobremesa Vá falar meu ativo, uma tia barata Sou muito garota, mana delicada, o ativo Protege o trabalho, sustenta e a passivinha se faz de jumenta Carrega nas costas o fardo de otária Depois leva um toque, aí cai soldada, consegue um trabalho pra dar seu aqué Do que adiantou, viver só de ré Olha, olha, quero ver esse ativo mandando em você Mana, vê se acorda e começa a viver Não fica esperando, faça por você A vida já passa a tentar entender, nunca se lamento, só seja você Ativo ou passivo, não tem diferença, todas são viadas, não tem menos gay Mana, escuta aqui, não é porque você é passiva que você é menor ou inferior ou alguém não, tá? Uma posição sexual não faz ninguém melhor do que ninguém Viva a sua vida, trabalha, estude, brilha e lacre Mostre a todos que te rebaixaram que você é capaz de superar e conquistar todos os seus objetivos na vida Ok, querida Olha, passiva, submissa Abaixou tudo o quarto, eu vou pede e ela diz Tá bom, eu faço, cozinha, lava e passe, limpe a casa e obedeça Se tu fizer direito, talvez ganhe sobremesa NAMP 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 A CIDADE NO BRASIL